Masculina da plataforma de 10 metros, classificado em sétimo lugar, Hugo Parise. Vai disputar a final Hugo Parise, o Jackson Rondinelli terminou em décimo terceiro lugar. A partir das sete horas da noite, saltos ornamentais aqui na Record News, decisão feminina do trampolim de 3 metros, participação da Juliana Veloso e da Tami Galera. E, logo na sequência, a plataforma de 10 metros com Hugo Parise. É com você, Reinaldo Gotino. Legal, aqui o esporte não para, aqui a notícia não para.